Minha vida Já era triste Até que um certo dia Você me apareceu Trazendo muita alegria Envolvendo-me em abraços Foi chegando de mansinho E eu fui acostumando Em viver com seus carinhos Vivemos junto há algum tempo Mas não sei por que razão Me deixou e foi embora Sem me dar explicação Fiquei novamente triste Nesta vida tão sozinho Já estava acostumado De viver com seus carinhos Sem esperar novamente Vi você na minha vida Pedindo perdão Me disse Que estava arrependida Então mais uma vez Me perdi nos seus beijinhos Pois estava acostumando De viver sem seus carinhos E um dia de domingo Sua mala aprontou De mim nem se despediu Foi embora e me deixou E pela segunda vez E pela segunda vez Desprezou o nosso ninho Eu preciso acostumar De viver sem seus carinhos Sei que um dia vai querer Voltar para os braços meus Nas suas idas e voltas Muita coisa se perdeu O meu amor por você Já ficou pelo caminho Acabei acostumando De viver sem seus carinhos Acabei acostumando De viver sem seus carinhos